Já tô de volta já com o nosso Balanço Geral, meio-dia e 15. Esse caso, gente, é terrível. Eu não gostaria de trazer aqui pra vocês, porque um cãozinho da raça Poodle foi morto em um pet shop em Brauna, na região de Arasatuba. A tutora levou o animalzinho até lá, pra ser bem cuidado, pra tomar o banho, pra fazer a higiene. E aí ela recebeu o animal nos braços, todo machucado, com vários ferimentos, todo ensanguentado. Eu já quero dizer assim pra vocês, porque o dono do pet shop teria confessado que jogou o animal no chão. Larissa Lima, Lari comigo aqui ao vivo. Lari, boa tarde pra você. Um caso terrível, chocante, porque quem tem pet, quem tem bichinho, a gente ouve isso e chega doer o coração da gente de tamanha maldade e de falta de profissionalismo desse comerciante também, porque tem lá o seu comércio pra cuidar dos bichinhos e não fez de maneira adequada. Agiu com tanta violência com o animal, gente, que é indefeso. Lari, você conversou com a tutora, conta pra gente. Oi, Josi, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Realmente, caso revoltante registrado em Braúna, aqui no interior paulista. Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, também confirmadas pela tutora do animal, o cãozinho da raça Poodle tinha pouco mais de seis anos. Ele se chamava Fiuk. Segundo as informações desta tutora, o animal já ia para esse estabelecimento, para esse pet shop, desde que nasceu. Então, tipo assim, ele já tinha todo esse contato com esse dono do estabelecimento, com o estabelecimento, depois de todos esses anos, já frequentando esse estabelecimento. Eles tinham, então, um pacote, só pro pessoal que tá em casa entender um pouco melhor, aqueles pacotes mesmo que o pessoal fecha de banho mitosa, semanais. No caso, todos os sábados, esse homem, esse suspeito, então, ele conseguia, então, ele ia buscar o animal e depois devolvia para a dona do animal. Então, para a tutora, chamada, então, de Jaqueline. Segundo as informações que nós temos, então, confirmadas pela Jaqueline, no último sábado, aconteceu isso. O homem foi até a residência, buscou o animal, só que ele ficou lá por cerca de duas horas. E logo depois, ele chegou até a residência, informando o incidente, a brutalidade que teria acontecido no interior do estabelecimento durante o banho, que, segundo ele, teria sido, então, atacado pelo animal, que, ao mordê-lo, ele acabou lançando no chão. Nós conversamos, como você disse, com a tutora. Ela deu mais detalhes de como isso aconteceu. Josi, vamos ouvi-la. Ele pega o Fiuk em torno da, antes das três e meia, né? Daí, ele leva o cachorro. Eu estava esperando ele voltar com o cachorro. Ele retorna para mim, eu estava atendendo duas clientes minhas, ele chega e fala, Jaqueline, por favor. E já estava com duas manchas de sangue na camiseta, e você vê que a mão estava suja, assim, era que eu cheguei a vir que era sangue, né? Eu saio na porta, ele fala assim para mim, o Fiuk não faz isso, o Fiuk não é assim. Eu falo umas duas, três, quatro vezes repetindo. Daí, eu falo, falo o que você falou. Só que nisso, eu nem olho para a motinha dele, né? Daí, o Fiuk me bordeu. Eu joguei ele, bateu a cabeça, sangrando. Daí, eu falei, então, você leva no veterinário. Foi assim, tudo muito rápido. Daí, nisso, eu já pego e já ligo para minha irmã, que eu precisava descer, né? Que eu ia atrás. Quando eu ligo, minha irmã já retorna, ele já retorna e chega junto com ele, já praticamente. E eu estava atendendo outras duas pessoas. Ele chega e fala assim para mim, o Fiuk convulsionou e morreu. Só fala isso. E vai lá na motinha, pega o Fiuk e me entrega o cachorro enrolado numa toalha, morto. E fala, me perdoa e sai. Então, eu comecei, da hora que ele já fala que tinha um fiuk que tinha machucado a cabeça, já começou, eu comecei a tremer, fiquei gelada. E eu chorava e não consegui nem falar para as meninas que estavam aqui. Depois que eu falei o que tinha acontecido. Porque na hora eu não tinha reação. Mas na minha cabeça, ele tinha machucado. Então, assim, né? Só que a hora que ele chega, que ele pega morto, eu fiquei, me deu a mesma reação, eu fiquei parada com o cachorro no braço. Coloco ele atrás da caminhonete e minhas crianças vêm correndo, eu falo, eu começo a chorar e vim perguntar. Eu levo eles para dentro da loja e vou, não, apasionada, apasionada. Até o pai dele chegar para mim, mostrar o cachorro. Porque, tipo, como que ele já viu onde o cachorro estava na minha mão, né? Ela me deu o laudo de óbito, que ele já chegou lá com o cachorro morto. Então, tipo, estava morto, não pôde fazer nada, né? E ela conversando assim, o cachorro já tinha morrido há algum tempo e estava todo cheio de sangue. Só que, para mim, o cachorro não chega assim. O cachorro chega a mim, só tem aquele pouco da foto do sangue e ele está um pouco molhadinho, sabe? E com uma toalha, né? Que estava seco a ele. Então, para mim, não veio do jeito que estava. E você viu um caroço na cabeça do cachorro, assim, que tem outras fotos. E ele fala que jogou, mas, assim, se você olha, você não tem como jogar. Ele pulava do balcão aqui da churrasqueira para o chão. Ele pula, pula pequenininho. Tipo, se soltasse ele, ele bateria no chão. Ele era muito pequeno. É. Então, assim, jogar, eu acredito que tem que ser muito forte para jogar. Eu acredito que, tipo, na hora se mordeu, né? Que vai ter que provar a mordida. Foi, tipo, não sei. Tipo, a versão que está lá foi a versão que ele me deu que aconteceu. Então, assim, eu não sei a versão dele quando, né? Eu esclareci os fatos. Olha, que história terrível, né? Que história dramática. Que história pesada. Porque você vê a foto aí do Fiuk, do cãozinho. Eu não consigo imaginar que um cachorrinho desse, porque o Poodle, ele é tão dócil, né? Que ele teria atacado aí esse funcionário aí do pet shop. Agora, se atacou também, o funcionário tem que estar preparado para poder lidar com o cãozinho, né? Cadê o preparo que esse profissional tem? E pelo que ela teria contado, se ele estava com um carocinho na cabeça, a gente com uma lesão na cabeça, algo pior, talvez, aconteceu, né? Não só jogar o cãozinho no chão. Não estou afirmando isso. É claro que o caso será investigado. Mas você imagina, você que tem um cãozinho, você que tem filhos na sua casa, como ela contou, que você recebe o teu bichinho, que você ama tanto, como se fosse da família, enrolado numa toalha, morto e cheio de sangue. É horrível isso, né? Eu não queria nem imaginar. Eu estava aqui no estúdio ouvindo ela contar e eu estava pensando se isso acontecesse comigo ou com qualquer outra pessoa. E você aí de casa deve ter pensado o mesmo também. Tchau, 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 tchau.